Vamos que vamos rapaziada Primeira puxada com os três Pitbull, Palhaço e Ferrari As três máquinas Hoje eu vou colocar dois Pitbull e Palhaço Primeira puxadinha com os três Tem que ter o banho né rapaziada Antes de ir para a estaca Vamos que vamos Só a poeirinha do boifador Bota as pra cá para voar meu garoto Esse é diferente Bora Pitbull meu garoto Bora Opa, pacapinho diferente Esse é meu garoto Bora Pitbull, bora Pitbull Bora meu garoto Isso garoto Estamos aqui participando do torneio da ACPJG Nosso amigo dólar E Pitbull está daquele jeitinho Diferente Ô garoto Ô Pitbull do meu sonho Quando quer cantar papai Bota pra atorar É Pitbull o nome do garoto Bora Pitbull É desse jeito que pai não gosta Não tem poleiro certo pra cantar Canta em todo canto Isso é diferente papai Isso é diferente Olha que evento Rapaziada Isso aqui é um torneio diferente Os iguais ACPJG Nosso amigo dólar Eita maracanã dos coleiras Salve rapaziada Tá eu e o véi Véi da lancha aqui Criador forte Véi da lancha Aí é desenrolado Zé Bill Esse homem aqui foi dono de bigodinho A máquina bigodinho Cuida Não é desse Nada Deus me livre Ali é Xodó é filho Não se vende filho não Olha o véi Olha Aqui tá o trio Ternura Pitbull Ferrari E palhaço Ontem Pitbull deu um show Deu 94 cantos Nos 10 107 nos 15 Trio Ternura Olha aqui onde eles moram O voadorzão O véi da lancha Vem dar uma olhada aqui Vem dar uma proposta boa No Pitbull Vale quanto um papacapim Vão assim Ganhando troféu Vou dar uns 600 Oxê O que é isso Quer me quebrar Os outros aí é 10 mil É 15 mil 20 mil E um mês Sem cinto desconto Peraí Cuida Cuida Ontem o garotinho Deu um show Rapaziada Deu 94 cantos Nos 10 E 107 nos 15 Papacapim Pitbull Com essa mexida nova Que vocês viram No começo do vídeo Passarinho É diferente Canta demais Canta demais Ontem no torneio Do nosso amigo dólar ACPJG É rapaziada Aqui em Recife De Pernambuco Torneio topado Estavam os melhores Aqui de Recife Participando lá Do torneio Torneio Toro de bola Tem mais uma caiga Lá no interior Lá aí Trabalhando lá na roça Tomando um Já tem um aqui Tem um trabalho Em carteira assinada Já Velho lá Estava lá no interior Aí veio pra cá E está vivendo Melhorzinho agora E os daqui Os outros Os outros está pra lá Tem um que vai completar 18 anos Aí vai vir pra cá também A gente tem os irmãos É Tem que trazer a caiga De lá pra cá Tem 8 só Se tiver a rapadura De vida no meio A rapadura É Cuida Vamos que vamos Que as máquinas Estão cantando Se tiver a caiga também É Tem que ser desenrolado Já já Volto com vocês É isso aí Rapaziada Vamos que vamos Seguindo o vídeo Estou aqui com os garotinhos Já já Vou fazer a limpeza Da gaiola Está aqui no voadorzão Show de bola Né rapaziada O voadorzão Pra deixar os três aqui Pra dar uma arejada Eu estava louco Pra fazer esse vídeo aqui E explicar um pouquinho Como é que está sendo Essa mexida Mas eu queria Que tivesse um resultado Melhor Pra gente estar Falando Melhor ainda Dessa mexida Porque quando você Faz uma mexida Que traz um resultado Aí você tem como Confirmar Pra rapaziada Como vocês viram Aí no comecinho Do vídeo E segue o vídeo Até o final Porque rapaziada Eu estou muito feliz Com o papacapim pitbull É um passarinho Que a gente Revelou É um passarinho Que a gente Está batalhando muito Pra conquistar Eu gosto muito Dessa poleração Rapaziada Lava jato Se deu bem Nessa poleração Pitbull Está dando Super bem Também E rapaziada Deixa eu explicar Como é que está sendo Essa mexida Alguns parceiros Continuam Me perguntando No whatsapp Pedro Como é que é Essa mexida Eu já fiz vídeo Aqui no youtube Mas eu vou explicar Agora novamente Pra vocês Essa mexida Ele está vivendo Junto Direto Sem fêmea Não estou colocando Fêmea É só os três Beleza E o seguinte Como é que você Consegue deixar Eles desse jeito Tão tranquilo Junto e misturado Acostumar Se você puder Na muda Deixar coladinha A gaiola ali Juntinho Que eles vão Se adaptando Com eles Vão se acostumando Então o seguinte Vai chegar o ponto Que você vai Colocar ele junto E ele nem vai ligar Por estar Bastante acostumado Porque Quando é na natureza O coleiro O papacapim Na muda Eles ficam juntos Em um ambiente só Então ele já tem Na genética dele Do coleiro Do papacapim No período de muda Ficarem juntos No mesmo ambiente Então fica fácil E você está conseguindo Deixar ele junto Na mesma gaiola Com ambos Passarinhos Estar muito acostumado Um com o outro Ah Pedro O meu coleiro É de muita horda É muita fibra Vai terminar Ele brigando Com o outro E machucar o outro Ou se machucar Mas o coleiro Canta por ele mesmo E ordem Ele tem para qualquer um Papacapim preto Ou de gola Ele vai enfrentar Do mesmo jeito Exatamente Expliquei um pouquinho Como você vai estar fazendo E como é que está sendo Mexido em casa Para mim está top Os passarinhos Fica mais tranquilo Em casa Mas cantam Ele junto Não sei se vocês viram o vídeo Que eu lancei ontem À noite Domingão Ele estava cantando Nesse vídeo Que eu fiz para vocês Na baianinha Na mexida Eles cantando muito Estão bastante acostumados Bastante adaptados Na mexida E eu estou levando Os passarinhos Coloquei dois Ontem no torneio Os dois cantou Muito bem Um Que é o palhaço Eu coloquei Ele cantou muito Não finalizou mesmo Rapaziada Por causa que Na hora que chegou A contagem Ele saiu Mas o passarinho Cantou muito Assim que terminou A contagem dos dez Que a rapaziada Saiu Ele ó É questão de tempo Para ele se acostumar E vir aí Com a cantada top O papacapim palhaço O outro Ferrari Eu não coloquei Por causa que era Três passarinhos Não tinha como Ficar com três passarinhos No mesmo torneio Então eu coloquei dois Ficou eu e meu filho Meu garotinho aí Que está aprendendo muito Comigo Está indo para o torneio Já está fazendo Tudo certinho comigo Ele está olhando O passarinho Chamando Ele já está Marcando o passarinho Rapaziada Você tem que aprender Né rapaziada O mestre em casa Para ensinar Então o garotinho Está aprendendo aos poucos E rapaziada Falei um pouquinho Como é que foi O torneio foi muito bom O passarinho cantou muito Finalizou com a cantada top Noventa e quatro Cento e sete nos quinze O outro não cantou bem Por causa que eu falei Não está acostumado Primeira puxada Do passarinho Mas já cantou bastante Já está dizendo aí Para que veio Logo mais aí Vai dar uma cicuada De canto Se Deus quiser E vamos que vamos Mora no voador Eu coloco na gaiolinha Só quando vai tipo Vou puxar na quarta-feira Vai para a banhaninha Se eu for puxar no domingo Eles vão para a banhaninha No sábado De manhãzinha Do talento Ali coloco bastante alimento Variedade de alimento Que é para ele Se alimentar bem E ficar bem tranquilo Porque quanto mais alimento Mais tranquilo Eles ficam na gaiola Não ficam se tretando Vão comer ali à vontade Vão passar o dia inteiro De boa E no outro dia É só separar o garoto Colocar na estaca Que pena Que não podem colocar Os dois Na mesma gaiola Porque se pudesse Eu deixava os dois coleiros Juntos na mesma gaiola E colocava no torneio E eu sei que ia dar um show Infelizmente não pode Né rapaziada Mas sem massa Se pudesse Por causa Que eu ia colocar Palhaça e Pitbull Na mesma gaiola E colocar na estaca Falou rapaziada Muito obrigado A todos pelo carinho Tamo junto Falou Pedro do Papacapi Na área Como sempre Trazendo conteúdo top Para vocês E vamos que vamos E resultado Está aí para vocês Olha Esse é meu garoto Pitbull Olha rapaziada É palhaço O nome do garoto Vamos que vamos É um membro Do trio Ternura Bora palhaço Sou garoto Bora palhaço Garotinho Bora, bora Esse é diferente Esse é diferente Dos iguais Primeira puxadinha Do trio Ternura Passarinho Canta demais Rapaziada Bora garoto Esse é o palhacinho É o parceiro Do trio Ternura Cuida Vamos que vamos Primeira puxada No mega evento Aqui da associação Do nosso amigo Dola Vamos que vamos Primeira puxada Na AC PJG Vamos que vamos Aqui em Recife Pernambuco Papai Ô garoto Que evento top Cuida rapaziada Vamos que vamos Que Pitbull Está na área Na CPJG Vamos que vamos Que Pitbull Está inspirado Papai É muito canto Rapaz Ô passarinho Velocista Cuida É Pitbull O nome da máquina Vamos que vamos Com o garoto Está inspirado Hoje Olha que evento Olha que evento Olha que evento Olha que evento Diferente E aí Aqui é Recife Pernambuco, papai Respeita que aqui é diferente Nas iguais É desse jeito As máquinas estão inspiradas hoje Bora Pitbull, meu garoto Bora Pitbull, bora Pitbull Pitbull, 94 nos 10 Cuida Cuida Esse é meu garoto, Pitbull Pedro do Papa Capim e Equipe Lava Jato Juntos somos mais fortes Papa Capim Lava Jato Pia Pia, Querosene e Lapada Dicas de manejo de Papa Capim e Coleiro Se inscreva no canal e deixe seu like Pedro do Papa Capim e Equipe Lava Jato Juntos somos mais fortes Em Recife, Pernambuco